Este é o Ricardo. Para evitar que as pessoas à volta dele levem com o seu fumo, ele inventou uma solução algo diferente, vá. Bom, Ricardo, pelo menos tentaste. Mas para formas eficazes de proteger as pessoas do teu fumo, vai antes a helptraversão.eu.com. Aproveitas e deixas lá a tua ideia. Help, por uma vida sem tabaco. Aproveitas e deixas lá.